Oi pessoal, boa tarde, eu sou Anderson Figo e esse é o Direto da Bolsa. O Ibovespa tinha leve queda perto do meio-dia dessa quarta-feira. Os investidores seguiam otimistas em relação ao avanço da reforma da Previdência. Eles operavam na expectativa pela instalação da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai permitir a análise da proposta de reforma na Câmara. Do lado positivo do Ibovespa, as ações da CSN lideravam os ganhos com alta de mais de 4% perto do meio-dia. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a companhia pediu ao Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a prorrogação do prazo dado para a empresa vender as ações da concorrente Use Minas. Já o Ministério Público de Minas Gerais pediu à CSN um plano de remoção voluntária de moradores de dois bairros que ficam próximos da barragem da Mina Casa de Pedra. As ações da Petrobras também subiam nesta quarta-feira e ajudavam a amenizar a leve baixa do Ibovespa. Os papéis da empresa tinham alta de mais de 1% perto do meio-dia. A Petrobras informou que fechou a captação de 3 bilhões de dólares em bônus no mercado internacional de dívida. E do outro lado da bolsa, as ações da companhia de turismo CVC despencavam mais de 4% perto do meio-dia e lideravam as perdas do Ibovespa. Ontem foi divulgada a notícia de que o empresário Guilherme Jesus Paulos, fundador da CVC Turismo, fez delação premiada. Suas revelações levaram a Polícia Federal a deflagrar a operação Checkout. A operação investiga o pagamento de propina pelo grupo CVC Turismo para cancelar uma autuação da receita no âmbito do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Em nota divulgada ao mercado hoje, a CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA, informou que Guilherme foi membro do Conselho de Administração da companhia até 22 de novembro de 2018. Porém, já havia pedido afastamento de suas funções desde 6 de março de 2018. A nota diz ainda que Guilherme não possui qualquer cargo executivo ou de administração da companhia desde então. A CVC diz ainda que Guilherme é sócio da operadora e agência de viagens TUR Limitada, citada na operação como CVC Turismo, a qual não tem qualquer relação com a CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA, que tem ações na B3. A empresa reiterou não ter qualquer envolvimento com as referidas investigações e com a empresa de Guilherme Paulos. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame.